Na voz agrada, na voz, cada vez que se ensai Na voz, a no norte, a no la praia Onde na cozinha, na cozinha grande Per tutti lo popio e con la speranza che avrete Una vita bella, serena, felice E magari piena di belle sorprese come stascia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL